Rapaziada, conheça o Fiesta 1.0 Super Charge Turbo de Fábrica. Vou mostrar pra vocês o porquê ele é comparado com a versão Turbo dos Fiesta. O que é esse Super Charge? Vou estar explicando pra vocês. Então fica nesse vídeo, que esse vídeo tá muito informativo e esse vídeo tá muito top. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Hoje a gente tá começando um vídeo pesado na área, pra vocês que gostam do Ford Fiesta, pra vocês que gostam muito desse carro. Hoje eu tô trazendo mais um vídeo muito top com esse Fiesta Turbo de Fábrica, rapaziada. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que é e que ano que é, e quais são as diferenças que ele tem dos outros comuns, rapaziada. Eu peço pra vocês que fiquem no vídeo aí, vamos deixando seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. E vamos curtir esse Fiesta Turbo de Fábrica. E vamos lá, rapaziada. Esse daqui é um Ford Fiesta 2003 Super Charge. E muitos de vocês querem saber, mas o que é esse Super Charge? Ele é um turbo? Na verdade ele é um turbo igual se coloca nesses carros aí, turbo aí que espirra, tudo mais. Rapaziada, não. É totalmente diferente disso. Esse carro aqui, ele é o Super Charge. O Super Charge é um super compreensor de ar usado para forçar a entrada de ar no cilindro de um motor de combustão interna, rapaziada. O que que seria isso? Ele vai ajudar aí, dar mais empenho no carro. O desempenho do carro fica bem melhor com esse Super Charge. Então, por isso que ele é conhecido como um turbo de fábrica. Ele é diferenciado dos outros Fiesta. E, rapaziada, falando pra vocês, esse Super Charge aí, mano, ele ajuda muito no desempenho do seu carro. Ele diferencia muito. Se você pegar um Ford Fiesta e um 1.0 normal, não que seja ruim, né? Muitos vão falar, mas, ô louco, gá, se eu pegar um Fiesta e um 1.0 normal, aí vai ser muito ruim? Rapaziada, não. Todo um carro 1.0 é tudo a mesma coisa. Ele tem aí um certo desempenho quase igual um aos outros. É a mesma coisa. 1.0 é tudo a mesma coisa, rapaziada. Agora, o que diferencia é alguns modelinhos aí que são que nem, por exemplo, o Super Charge. Que ele dá um desempenho a mais, né? Que ele é um turbo, ele é um super compressor aí de ar, né? Mas ele é conhecido como um Fiesta Turbo, né? De fábrica. Então, ele não espirra. Então, ele diferencia de alguns Fiesta 1.0. Ele tem um empenho a mais do Super Charge. Você vai achar em quais anos, rapaziada? Vou falar pra vocês aqui que os anos 2003, desde 2003, ó. Se vocês forem ver, nossa, gá, mas o ano 2003, os caras já pensou no Super Charge pro Fiesta? Sim, rapaziada. Começou do 2003 aí pra cima, né? Já começou aí os caras a colocar o Super Charge em alguns modelos de Fiesta. A partir do 2003, ele já é o Super Charge aí, o turbo de fábrica. E hoje a gente vai dar um rolê. Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse carro aqui. E é isso, rapaziada. Então, vamos lá no carro vlog. Fiestinha 2003, pra quem gosta de modelo hatch, você vai pegar um Fiestinha assim, ó. Falar pra vocês que é muito top. Esse carro aqui, ó, não dá problema nenhum. É um excelente carro no seu dia a dia. Aí muitos vão falar, ó, Gá, mas esse Super Comprensor que ele tem, que é conhecido como o turbo de fábrica aí, ele dá muito problema ou não? Rapaziada, vou falar pra vocês que não dá problema ali, é tranquilamente, você vai ter o Fiesta aí com mais desempenho e não vai ter dor de cabeça com manutenção dele, entendeu? Agora outras peças que é normais de carro aí, você vai ter, né, que é mangueira, essas coisas aí, mas são coisas normais do seu dia a dia, que pode quebrar. Mas agora na parte do Super Comprensor ali que o Super Charge tem, aí já não dá problema, aí você pode ficar tranquilo. Vamos entrar no carro vlog aqui, né? E vamos gravar um vídeo aí explicando um pouco mais sobre isso pra vocês. Vamos dar uma partida aqui. E é isso, aí muitos vão vir falando assim, Pô, Gá, mas, e aí, cara, será que vale a pena comprar um Ford, Ford Fiesta Super Charge? Será que vale a pena? Eu tô com medo, porque eu nunca vi esses modelos aí de Ford Fiesta, então eu tô meio assim, cara, me falaram mal. Rapaziada, quem tá falando mal do Super Charge não conhece nada sobre carro, porque o Super Charge, ele tem um desempenho maior que ele dá no 1.0. Então, cara, é muito top, você não vai se arrepender. Ah, mas será que eu devo pegar? Eu tô com medo, porque eu nunca vi esses modelos aí, rapaziada. São poucos que saiu, você não vai achar de monte na rua, porque saiu mais os modelinhos normais, que é o 1.0 normal, que ele já é um pouquinho fraco. E aí, os caras pensou em melhorar um pouco o desempenho e fez o Super Charge, que ele dá um desempenho um pouco a mais que o 1.0, né? E, cara, é um excelente carro. Se você tem dúvidas, se você deve pegar o Fiesta Super Charge, mas é claro que sim, rapaziada, pode pegar sem medo, você não vai se arrepender, é um excelente carro. Ele de 1.0 aí, você já vai ter um desempenho até que bonzinho até no dia a dia, mas se você pegar o Super Charge, vai melhorar um pouco mais. É um carrinho bem top, rapaziada, de verdade mesmo. O seu dia a dia aí, pra quem gosta de ter um carrinho hatch, um carrinho que não dá problema aí, aí muitos falam sobre os carros da Ford. Ah, eu não vou comprar carro da Ford, porque a Ford foi embora do Brasil, não sei o quê, não sei o quê. Cara, eu falo pra vocês que a Ford tem muitos carros bons, que tá no dia a dia aí, ó. É uma marca de uns carros guerreiros, né, velho, pra falar a verdade. São carros que não quebram, carros que são difíceis, muito difíceis quebrar. É muito raramente você vai ver um Fiesta parado no meio da rua, quebrado. Parte de arrefecimento, eu acho que a Ford, ela tem esse defeito, na verdade, todas as marcas de carro tem defeito crônicos, né. Alguns tem defeito na porta, outros tem defeito não sei no quê, outros tem defeito em motor. O Ford Fiesta, ele tem defeito ali na parte de arrefecimento, mas é um defeito assim que eu vou falar, ô Gá, mas eu não vou comprar então esse carro não, porque ele tem defeito aí você tá falando. Rapaziada, todos os carros tem defeito crônico, todas as marcas, todos os modelos. Mas, o que que acontece? Parte de mangueira. Se você não cuidar, estoura mesmo, vaza água, tem que dar uma revisãozinha. Acabou de comprar o carro, leva aí pra ver as mangueiras, se ela tá ressecada, se não tá. Você mesmo pode olhar aí, porque mangueira ressecada pode ser até nos carros da Volks, na Ford, de outros Chevrolet, qualquer carro. Se você não cuidar da parte de mangueira, parte de arrefecimento, essas coisas, vai dar pau. Então, cara, vai lá, dá uma olhada na parte de mangueira, parte de radiador, pra ver como que tá, pra você não fazer uma viagem aí e ter imprevisto, entendeu? Mas, é um excelente carro pro seu dia a dia aí, carrinho top, é um carrinho que não vai te deixar na mão. Eu falo pra vocês e garanto, rapaziada, esse carro que não deixa na mão mesmo, é um excelente carro pra você ter, mano, de verdade mesmo, rapaziada. Se fosse ruim, te falava, mas não é. O Ford, Ford Fiesta Sedan também é muito bonito. E o Ford Fiesta, o Ford Fiesta Sedan, eu não cheguei a ver Super Charge ainda, eu vi mais os modelos hatch. Mas, podem comprar sem medo aí, rapaziada. Carrinho top pro seu dia a dia, mano, você vai curtir demais. Super recomendo, Fiesta Super Charge. Carrinho bem acabadinho por dentro. Tô vendo muita gente chegar no canal aí em peso. Nossa, vou colocar o cinto aqui, que eu não acabei esquecendo. Vamos parar aqui pra colocar o cinto. Eu vi muitas pessoas chegando no meu canal e perguntando sobre o Ford Fiesta, né? Tem muita gente que tem dúvida até hoje sobre o carro. Então, eu tô decidindo fazer alguns vídeos aí, né? Decorrentes, pra vocês entenderem um pouco mais sobre esse carro aqui. Eu sei que tem muita gente que tem muito interesse de estar comprando. Alguns já estão esperando pra estar comprando, né? E querem mais vídeo, querem mais informação sobre o carro, né? E muitas pessoas, elas não tocam muito em vários tipos de assuntos detalhados sobre o carro. O que aquela pessoa quer saber, né? Então, eu tô aqui pra suprir a necessidade, né? E os comentários de vocês, as dúvidas de vocês que você tem sobre o Ford Fiesta, sobre o Ford Kaes, sobre o Polo. São os três carros que eu tenho dia a dia, que eu tenho acesso, conheço bem. Acompanho bem, desde manutenção e tudo mais. Então, eu sei bem de cada coisa que tem no carro, tudo mais, que vocês precisam saber. Então, isso daí é algo bom, né? Algo que ajuda. É que nem o Ford Ka, que tem um segredo lá que eu mostrei nos vídeos. Que é um botão que fica debaixo, bem debaixo do volante. Que muitas pessoas, às vezes, quebram a cabeça ali, levam em mecânico, levam não sei na onde pra tentar arrumar. E ninguém consegue. E os mecânicos só vão arrancando dinheiro, arrancando dinheiro, arrancando dinheiro. E não resolve nada. E a pessoa fica ali cabulosa, porque vocês sabem que é difícil hoje em dia estar ganhando dinheiro também, né, mano? É muito difícil. Hoje em dia você trabalha, leva porrada na cara a semana inteira ali, do patrão e tudo mais, pra ganhar o salário no mês. E aí, gastar seu dinheiro assim à toa, sendo que algumas coisinhas simples pode fazer a diferença no carro, né, velho? Então, eu mostrei lá pra quem tem Ford Ka aí e tá passando por algum defeito aí. Pode ir lá, mano, no vídeo lá, que vocês vão aí suprir essas dúvidas de vocês e você vai fazer pegar seu carro. É um segredinho que fica bem debaixo. Mas, voltando aí o assunto do Ford Fiesta aqui, carrinho excelente pra você ter. E o desempenho dele é bem mais do que 1.0, rapaziada, normal. Esse Super Charge, esse autocompressor, ele dá um desempenho a mais no carro. Se você for ver, você dá uma puxada, ele chama, rapaziada, chama demais. Ah, garra, mas ele espirra? Não, lógico que não, é turbo de fábrica, rapaziada. Não vai ficar espirrando igual o turbo de estética que o pessoal coloca aí de alta performance. Não tem nada a ver com isso. Ele é simplesmente um turbo de fábrica, que ele vai dar um desempenho maior aí no seu carro, no seu dia a dia. Inclusive em saída, cara, ele tem uma saída muito boa esse carro aqui. Vamos acelerar que tá um carrinho vindo ali. Nas aceleração, cara, chama muito, anda demais. Falar pra vocês, ele não fica pra trás. Não, rapaziada, falar pra vocês. Carrinho anda bem, anda bem, de verdade. Esse Super Charge aqui, os caras... Cara, os caras, mano, surpreendeu nele, porque cê é louco. Como que os caras iam pensar em colocar um super compreensor aí pra dar um desempenho maior num carro 1.0? Entendeu? E supriu as necessidades mesmo, cara, que o carrinho chama. Chama na acelerada, totalmente diferenciado do 1.0 normal. Na rodovia também não fica pra trás. Anda bem. Carrinho puxa bem. Falar pra vocês, mano. De verdade mesmo. Bem topzinho. Você vai se sentir confortável dentro dele. E pra quem tá acostumado... Ah, eu tinha um carro 1.6, né? E agora eu vou pegar 1.0, porque não tô com boas condições. E parte pro Fiesta 1.0 Super Charge. Cê vai se surpreender, porque o carrinho puxa. O carrinho anda bem, né? Não é um carrinho que fica pra trás. Chama mesmo. Anda muito bem aí. Cê vai se surpreender, cara. Mas é isso, rapaziada. Se vocês quiserem mais informações sobre o Ford Fiesta, sobre alguma manutenção, sobre alguma dúvida que vocês têm aí sobre o carro, vocês deixem nos comentários, que eu vou estar vendo os comentários de vocês e vou estar trazendo o vídeo aí pra tentar surpreender as necessidades de vocês, as dúvidas de vocês. Beleza? Mas é isso. O Super Charge é um excelente carro. Se você tiver dúvida em pegar 1.0 normal e tiver com o Super Charge em vista, vai no Super Charge, rapaziada, que vocês não vão se arrepender. Muitos têm dúvida se é um modelo que é pior ou algo assim. Não, é o melhor modelo que tem. Ford Fiesta, Zetec, Rocan, Super Charge, rapaziada. Pode partir, porque é um excelente carro. Desempenho top. Top demais, rapaziada. É o famosinho turbo de fábrica. Então é isso. Tamo junto. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre o carro, sobre o Ford Fiesta. Então, existem esses dois modelos. Você vai achar poucos modelos do Ford Fiesta Super Charge. Mas, mano, se você tiver em vista aí, pode pegar e você vai se surpreender com o carro. Fechou, rapaziada? Então é isso. Vamos ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo. Rumo a 20 mil inscritos. Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí sobre alguma coisa sobre o carro, vocês deixem nos comentários que eu vou estar trazendo o vídeo aí relacionado aos comentários de vocês. Fechou? Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo. Fui, meu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti